Olha só esse recebido que acabou de chegar pra mim da CIS! Essa caixa tá richada com os prêmios da promoção MIG CIS! E hoje eu vou fazer um unboxing dela, mostrar pra vocês todos os materiais que vêm aqui e vou explicar como você também pode ganhar, hein? Então fica comigo até o final desse vídeo, vem comigo! Então vamos lá, hein, galerinha! Oh, meu Deus do céu, a caixa é enorme, gente, gigante! Vamos ver... Vocês estão preparados? Gente do céu, eu não consigo fingir costume porque eu fico super ansiosa pra mostrar logo pra vocês o que vem aqui dentro. Ai, meu Deus do céu! Olha só isso! Ai, meu Deus! Vamos ver? Olha só isso daqui, gente do céu! Tem prêmio em dobro, hein? Galerinha, olha só! Vem até um cartãozinho aqui, né? Explicando tudo bonitinho, falando dessa super promoção maravilhosa! E olha só o que temos aqui! Duas caixas de prêmio! Meu Deus do céu! Vou pegar uma... Gente, pesada, hein? Olha só! Olha que caixa mais linda! Uma caixa e outra! Uma caixa sua e outra do seu amigo! Olha só isso! Meu Deus! Como ela é linda! Gente, que caixa mais fofa! Olha só! Olha só! Toda decoradinha! Que bonitinha! Vamos ver a outra? Essa é igual também? Assim, decoradinha? Gente, tem mais coisas que vêm fora dessa caixa Olha só, que coisa mais fofinha Olha só que bonitinha Ai, gente, que caixa coisa mais linda essa caixa Uma caixa sua e outra para sua, para seu mix Gente, não, isso aqui é perfeito A caixa, ela é muito lindona Olha só isso Olha só isso aqui Ai, meu Deus, vamos abrir Ai, vamos abrir E, gente, tem mais coisas que vêm soltas que não coube dentro da caixa Olha só, em volta aqui da caixa, gente, ó Tá recheado, que ainda não coube dentro dessa caixa maravilhosa Vou tirar daqui e vou mostrar tudo para vocês, hein, gente Meu Deus do céu Vamos pegar essa daqui já Pesada, 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 pesada Muito pesada Olha, ela é muito fofa Vocês gostaram dessa embalagem, dessa caixa fofa? O que vocês acharam? Gente, eu já estou apaixonada pela caixa Imagina o que vem dentro, né? Nem sei, vamos ver? Um, dois, três e... Tcharam! Jesus amado do céu Gente, essa caixa está lotada Olha só como ela é linda Aqui tem mais de 180 formas de criar Se é, não é embalagem Eu estou mais apaixonada pela embalagem, né? Vamos ver agora aqui Vamos lá Olha só o que temos aqui, pessoal Já tirei aqui, ó Primeiro kit da CIS BPX Canetas e serográficas Esse corpinho é muito linda Ela tem o traço, ó, de 0.7 milímetros E o kit completo, gente Olha só Que cores bem bonitas Eu tenho algumas Eu não tinha todas E já vão comentando aí, galerinha Qual é o primeiro kit de material Que você quer resenha aqui no canal, tá bom? Vão comentando aí Olha que coisa mais linda Todas as cores super completas Ai, eu não tinha essa daqui É a Glow essa, será? Não, não é, né? Não, não é Essa, ó CIS SPIRO, caneta serográfica Que eu amo essas canetas aqui Eu sou apaixonada Vocês aqui nos meus potinhos Tem muito dessas canetas E a gente usa aqui em casa Fazer bastante no nosso dia a dia Eu amo essa caneta CIS SPIRO Porque ela é sensacional Pontinha fininha Do jeito que eu gosto Vamos ver o que mais Que tem aqui, galerinha Olha só Um kit de brush pen Neon Gente, que perfeita CIS Brush Eu adoro Essa caneta CIS Brush Porque realmente Ela tem uma boa qualidade E as cores são incríveis Surreal Perfeitas Olha só isso Vamos ver aqui Olha, olha, olha Olha ela aqui Gente, vocês não queriam tanto? CIS Move Agora temos CIS Move aqui no canal E vocês querem resenha dela? Comenta bastante O material que tiver mais comentário É que eu vou fazer o pen test primeiro Tá bom? Beleza? Olha o corpo dessas canetas Gente, eu queria muito Assim como vocês, tá? São oito cores no total Ponta agulha De 0.7 milímetros Duas vezes mais tinta Não, gente É surreal Elas são incríveis Realmente perfeitas Num degradê Lindo, 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 lindo Eu amo essas canetas Eu sou apaixonada pelo corpinho A gente tem que ver depois, né? Como é escrita com ela, né, pessoal? Tá, vamos deixar aqui O que mais que tem? Tcharam Olha só que fofinha, gente Essa tesourinha Tesoura escolar Olha o tomzinho pastel, pessoal Olha que tesoura mais fofinha Gente, eu tô louca pra testar essa caneta Essa caneta não Essa tesoura Olha só que bonitinha Vamos ver o que mais Ah, esse lápis jumbo Eu já recebi uma vez Desse lápis jumbo aqui É gostoso de escrever com ele A Julia usa ele também Muito top Preto, HB, maciozinho Gostosinho também Vamos ver o que mais que tem aqui Olha esse kitzão aqui Gente, que tudo Canetas hidrográficas, né? Com duas pontas Olha Um lado é ponta cônica E o outro é ponta fina Nunca usei Agora eu tô muito curiosa Pra ver isso aqui Porque eu amo canetinha Assim com ponta cônica, né? Mas olha isso São duas, né? Olha que bonitinha São dez cores Olha as cores aqui Parece ser bem fortes E vivas, né, gente? Nossa, eu tô muito ansiosa Pra ver como que é no papel Olha só, gente Lavável, diz aqui Olha as pontinhas Amo pontinha cônica Vocês sabem, né, gente? Que kitzão perfeito Nunca usei Nunca testei Quero ver como que é Isso aqui, hein, gente? Fiquei muito curiosa De verdade mesmo Quero saber como que é Olha, tem também uma régua Bem molinha Aquela régua que você consegue dobrar Ai, que cor linda Ai, que linda Nesse lilás, né? Esse roxinho Eu amei É bem molinha Maleável, né? Você pode levar na mochila Assim, ó Topzera, né, gente? Bom que não quebra Tem aqui também Ah, meu Deus Olha só Se esmove Ai, que lindo, gente Essa linha Se esmove Realmente, gente Veio assim Perfeito esse lançamento, né? Olha que incrível Esse apontador Lindo A gente vai testar também Tudo isso Deixa eu ver O que mais tem aqui Mais apontador Olha que bonitinho Esse modelinho Eu não tinha esse aqui Olha que legal Pra dois lápis, né? O jumbo Lápis grandão E o lápis menorzinho Tradicional Normalzinho Olha que lindo, gente Vocês gostaram? Gente, comentem aí Já deixem um like no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhum lançamento Nenhumas dicas de materiais Pra vocês aqui Olha só isso Essa borracha aqui Fofinha Se esspiro Linda Eu adoro Essa cor Olha só que bonita também Né, gente? Se esspiro Da hora Vamos ver Ah, meu Deus Isso aqui Eu amo Eu tenho um azul Né, gente? Olha só Borracha apontador Aqui em cima A borrachinha Da SIS Olha só Quadradinha Eu sou apaixonada Essa borracha Tão bonito O formato dela Tá? Olha que bonitinho E aqui embaixo, gente É o apontador Tcharam Dois lados também Jumbo, né? Duplo O lado grandão O lápis grande E o lápis menorzinho Fofíssimo Eu amei essa cor, gente Que coisa mais linda Tudo combinandinho, né? Nesse roxinho Temos o que aqui também Tcharam Olha só ele aí Galerinha Temos também agora, hein? O lápis de cor da linha Move Vocês pediram também, né, gente? São 12 cores Mina resistente Cores vibrantes Fácil de apontar Formatinho triangular Olha só que legal Gente, que embalagem bonita, né? Vocês gostaram? Gente, agora vou montar os materiais Pra vocês Que veio do lado ali da caixa Que não coube, né? Essa caixa maravilhosa aqui Tá bom? Olha só Tem aqui também, gente Eu amo esse marca-texto Que são apagáveis, gente Lumine X Esse marca-texto é tudo Um lado você escreve E o outro lado apaga Sensacional isso aqui, gente É muito macio Muito confortável Eu adoro o meu Temos também aquarela Com 12 cores Olha só essas cores, gente Que cores pigmentadas Super vivas, hein? O pincelzinho ali também Gente, incrível, né? Tem também o quê? Tadadam Olha só Um kit completíssimos De cispem tonic Caneta serográfica De 0.7 milímetros Eu amo essas canetas aqui Já dei dica pra vocês Que elas são sensacionais É uma escrita muito confortável As cores são bem fortes É uma caneta assim Bem pigmentada Eu amo Olha, gente Um kit completinho, gente Com 10 cores Vocês gostaram? Gente, eu amei, amei, amei Tudo isso aqui E tem também o quê? Um ama caixa de lápis De cor cis espiro E vem mais uma caneta glow Ó, espiro glow Essa aqui eu não tenho Ainda não tinha até agora E tem também É uma lapiseira Ó, um kit escolar Completinho, gente Ai, vem uma borracha Olha só que lindo, gente Nossa, que perfeito, né? Estão todos esses materiais A mesa já tá até lotada Nem cabe mais aqui Meu Deus do céu Eu vou organizar E vou explicar pra você Como você também consegue Ter tudo isso aqui, tá bom? Gente, olha só Já tirei daquela caixona grande É o mesmo kit, tá? Vem os mesmos materiais, ó Igualzinho Pra não dar briga com o seu amigo Tudo que você ganhar Seu amigo também vai ganhar Ó, esse daqui É o que veio fora da caixa, né, gente? Porque não cabe, né? Essa caixa linda aqui Então tá tudo aqui, ó Desse lado Então agora eu vou explicar pra você Como você também pode ganhar Você vai entrar nesse site aqui, ó Migsis.com.br Tá vendo ali em cima, né? A gente vai abrir nessa página aqui, ó Promoção Concorra mais de 100 produtos Para dividir com migs Ó, que lindo, gente Olha só Daí aqui embaixo Tem algumas instruções, ó São duas maneiras Pra você participar O primeiro jeito, gente Você vai se cadastrar E vai concorrer, né? Faça seu cadastro Inscreva-se na promoção Com seus dados pessoais E ao se cadastrar Você ganha uma carteirinha virtual Personalizada do nosso clube Olha só que demais Acompanhe o resultado do sorteio Em nossas redes sociais Aqui no site oficial da campanha E ao todo, né? Serão 20 prêmios, pessoal Então, gente, já aproveita Já segue a CIS lá no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo E me segue lá no Instagram também Arroba Colorindo Folhas Tá bom, pessoal? Então eu vou fazer junto com vocês aqui, ó Quero participar Vamos lá Aqui eu vou colocar os meus dados pessoais Registrar Aê, gente Confirme seu e-mail Para concluir Coloca o código que ele enviou pra você Pelo e-mail E você vai, ó Confirmar e se inscrever Vamos ver Olha só, pessoal Já apareceu o meu nome ali Tudo certinho Então a gente vai descer pra baixo aqui Colocar mais esses dados pessoais Antes da carteirinha, tá bom? Então depois que você preencheu E se eu todos os seus dados pessoais Você vai clicar aqui, ó Cadastrar Já chegou um e-mail Fala que a minha inscrição Foi realizada com sucesso Então, gente Depois que você fez o seu cadastro Colocou todos os seus dados pessoais A gente clicou em Cadastrar E chegou o número da sorte, tá? Então daí você já vai Tira um print desse número da sorte E como diz, gente O número da sorte É nada mais que contar com a sorte Então é muito importante Que vocês acompanhem a CIS lá no Instagram Tá aparecendo aqui embaixo Porque sempre eles estão divulgando Os ganhadores lá nos stories E no perfil deles, tá bom? Esse é o primeiro jeito de você ganhar Gente, então agora eu vou explicar pra vocês O jeitinho 2 E como você participar Que pra mim é o melhor de todos Não tem que contar com a sorte Só contar com você Com a sua criatividade e a sua imaginação Olha só O primeiro passo Você vai gravar um vídeo De até um minutinho Com o tema Amizade E o importante, gente É você se soltar Criar, jogar a sua imaginação Soltar a sua criatividade Fazer um vídeo bem legal Bem top mesmo Sem vergonha, hein, mig? Sem vergonha Se jogue pra você ganhar Esse kitzão Que vale muito a pena Vou contar pra vocês Uma historinha Bem rapidinho Que o ano passado Teve o CIS Minota E eu participei Ganhei um prêmio Igual esse aqui Mais de 180 Itens de material escolar Gente, eu soltei Minha imaginação Eu não tive vergonha E eu ganhei, tá? Então é isso que é importante É você se jogar Se divertir Fazer o seu melhor E postar Sem vergonha nenhuma Hoje, graças a Deus, gente Eu tô recebendo Como influenciadora Pra divulgar pra você Essa promoção maravilhosa Poste o vídeo no Instagram Ou no TikTok Em modo público Com essa hashtag, ó Migsis E marque o perfil oficial Da CIS Em cada rede social Passo 3 Faça o seu cadastro Inscreva-se na promoção Com seus dados pessoais E o link do vídeo, tá? Você não pode esquecer E o passinho 4 Você vai cruzar os seus dedinhos Porque a equipe da CIS Vai escolher os melhores E os mais legais, entendeu? E o total serão 20 prêmios Gente, então, ó Você tem muita chance De participar De ganhar Então, meus migs Eu espero demais Que vocês tenham gostado Desse super unbox Que eu trouxe pra vocês hoje Com essa dica maravilhosa Dessa promoção Incrível da CIS Então, se joguem Participem Se você já tá participando Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Quantos migs meu aqui Tá participando Dessa promoção da CIS, tá bom? Não esquece Se não deixou o like ainda Já deixa o super like Compartilha esse vídeo Com seu amigo Pra ele participar também Pra ele ver como é bom, tá bom? Beijão no seu coração Até o próximo vídeo E tchau, tchau! 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 Tchau!